Música Fala aí galera, que é o Fabinho, estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal CriseGamer Que beleza rapaziada, estamos iniciando esse segundo episódio da nossa série em busca do sucesso Aqui no Farm Simulator 2017 E hoje eu estou aqui com o Cisco, fala Cisco, esse é o doido, como é que você fala? Fala galera, sou seus irmãos, tranquilo, mas isso aqui quem fala é o senhor Cisco Aí sim Cisco, e é o seguinte Cisco, o que você está fazendo com esse trator? Porque, que trator que é esse aqui? Eu nem sei a marca dele, deixa eu chegar aqui perto e olhar Esse aqui é um Steer Steer Steer, Steer É o 6270 O que que está escrito aqui ó, T... Nossa, não, Terro Terro CVT Terro CVT Ecotec Olha que nome mais louco né, caramba, que nome gigantesco hein Mas o Cisco é o seguinte, o que você está fazendo aqui com esse trator? O que você vai fazer aí hoje? A gente vai vender os grãos da nossa colheita né, que deu uma colheita bem farta Aí os grãos que está lá no armazém lá, nós a gente vai vender né Que está dando um precinho mais ou menos aí para os nossos equipamentos Exato, para quem não conferiu então o primeiro episódio da série que saiu ontem aqui no canal O linkzinho vai estar aqui na descrição, então a gente praticamente efetuou a nossa primeira colheita O campo já está todo colhido Olha só galera, até sobrou bastante palha Só que a gente optou entre parar de fazer a palha Porque por enquanto o dinheiro nosso está meio que, digamos que a gente não está tão legal para comprar uma verdadeira Não vale a pena a gente comprar agora uma verdadeira né, Cisco É, quem sabe é depois da nossa venda Exato Então é o seguinte, espera aí, deixa eu ali pegar meu trator A colheitadeira a gente vai deixar aqui por enquanto né Vai, mais tarde a gente desce ela lá para a sede Então tá, deixa eu ir lá em cima agora no case então Cadê, esse aqui é o case e qual que é o 200 CVX? É o Puma Esse aqui é o pneu largo ou não? Peneu, pneu largo Peneu largo né É Da hora, da hora É o seguinte Cisco, para onde que a gente vai ir agora? A gente vai lá, deixa eu dar uma olhada aqui na bolsa nossa A gente está com trigo, então a gente vai lá na Golden Pacific Grand Golden Skrine Tá, mas espera aí, por que que você quer lá na Golden? É um nome muito esquisito Por qual motivo você quer ir para lá? Tá em alta hoje? É porque lá tá, tá em alta lá o valor do, do trigo Tá, deixa eu olhar aqui então Ah, cadê aqui, Golden Golden É lá em cima para a loja Ah tá, cadê o trigo? O trigo é o primeiro aqui né Pô, para falar a verdade É É o que está mais pagando Não é que ele está em alta, mas ele está mais pagando hoje Porque para mim o preço dele está variado Hoje não está nem baixo nem alto Mas é o que mais está pagando para a gente no trigo né Então lá em cima na Golden É Ah, vale lembrar para a galera que se a gente selecionar aqui ó Clicar em cima da Golden Ele vai ficar piscando no mapa local né Então ele fica Vai Olha lá, tá vendo aquele negócio verde lá em cima galera ó Ele fica marcando aonde que a gente tem que ir Beleza Só que assim, a gente hoje não vai estar armazenando grãos Até porque a gente tem muito grão estocado Como a fazenda era do nosso tio Tá cheio o nosso estoque de grãos A gente vai ter que vender Eu não sei se vamos vender hoje Bom, vai depender da questão do preço Se vai valer a pena ou não vender né Cis É Porque quando a gente vender lá os preços já vai mudar Vai, vai mudar Então Vamos subindo então Simbora hein Então para a galera que está chegando agora aqui no canal e não está entendendo nada Que a gente está regravando essa série É porque a gente achou que a outra série fugiu muito do contexto A gente tem o objetivo de Digamos que ser um fazendeiro bem sucedido E aquela outra série estava bem estranha né Cis Então para a galera que não está entendendo nada é isso que está acontecendo A gente digamos que está recomeçando a série do zero Vai ficar muito legal Então vamos embora hein Comboiozão aqui de tratores Esse reboque aqui não Comboiozão Comboiozão Comboio de dois tratores Comboio de dois tratores né Mas é da hora cara Tem capacidade de 21 mil litros ou 24 Não lembro A gente falou ontem É 25 mil litros Não era 21 isso aqui Cis Não Era 25 Era 25 Certeza absoluta Era Certeza Vamos ver aqui para onde nós vai Vai reto né Continua reto Eu vou seguir o cisco Deixa eu ver se não vem ninguém aqui ó Beleza Legal que eu vou olhar na hora que eu já estou em cima do asfalto né Olha que beleza Aí vira a direita Vira a direita Pera aí Deixa eu ligar Vamos frear Vou ligar a seta aqui para a direita aqui Aí ó Não vem ninguém? Mano bem da hora essa estradinha daqui hein véi Da hora Nossa curti Deve ser da hora de noite aqui ó Tem uns postes com luz De noite deve ser legal né Todas essas luzes aí É Do caminho Vou abrir o teto solar aqui Que está meio calor no trator né Nossa senhora Vamos jogar um pouco na câmera de dentro agora Aqui ó Primeira pessoa aqui ó Eita patrãozão Vamos embora hein Ah ô cisco Eu não sei Dá para colocar lona nesse rebote Deixa eu olhar Não dá É só você apertar N Nossa falta Bem importante a gente colocar lona A questão da polícia aí também né E aí agora A gente vai Pera aí Deixa você chegar Vamos ver onde é que nós entra aqui Ah pera aí Deixa eu olhar Acho que para cá Ih a gente vai passar pela lama? Vamos Caramba hein A lama A lama é meio estática Tá ligado É Passa de boa né Legal que está saindo poeira na lama né Vai entender Física para aqui É normal Ai meu Vamos entrar aqui Vamos embora É daqui para frente A física vai ficando cada vez mais da hora Vai ficando mais louca né É Vamos entrar aqui né Subir aqui Opa Espera aí Deixa eu juntar um pouco na câmera de fora Aqui ó Para a galera ver a lama aí né O negócio está Está frenética a lama aqui hein Vou descarregar Aqui ó Lembra aquele verde Que eu falei antes Para a galera aqui A marcar a cisco No mapa Está aqui o verdão É Vamos subir aqui Beleza Opa patina não Sobe Força moleque Isso Vamos tirar a lona Pressionando a tecla N A gente ganhou 11 mil Com a venda do cisco Possivelmente o dinheiro foi para ele aí também né Porque a gente tem conta separada 5 mil foi para mim aqui 5 mil Pera aí Deixa eu chegar agora aqui Pressionar Pressionar a tecla I Beleza Está erguendo lá o reboque Bacana Agora a gente vai ver Quanto que eu vou receber A nossa venda de trigo Eu nem vi quanto que tinha Mas eu ganhei Eu ganhei 11 mil cisco Não sei se foi dinheiro para você aí também O dinheiro aqui foi para mim Foi 5 7 mil 7 374 Eu ganhei 21 mil aqui o total Então quanto que dá a soma no seu aí 21 É eu ganhei 21 Aqui já dá 20 30 31 mil 374 Cara tem umas partes 31 mil Da hora É 31 mil Tem umas partes no mapa que meu FPS cai para 30 cara Igual aqui agora no meio da floresta 39 Ó 32 39 E do nada volta para 60 Nossa 26 mano Isso aqui são as árvores elas pesam muito galera Então não Não é o PC que é ruim Realmente É as árvores né Muita coisa para processamento gráfico É o mapa Então não é porque o PC Porque o PC é um monstro cara Não tem nem lógica isso daí Não é não cisco Nossa aqui ó No meio das árvores aqui ó 35 40 Tá começando a subir A galera pode ver no canto esquerdo da tela ali né Só que assim cisco Agora para aquela galera que está começando a iniciar aqui O jogar o farm Para quem não tem muita ideia Não tem muita noção sobre o game Vale a pena eu já estar pegando colher E já pegar E do nada pegar e vender meus grãos Porque ó Vale Vale Mas depende Vale Mas ó No meu ponto de vista depende É o seguinte Ele vale Em um sentido assim Que você tem que olhar lá mano Tipo O valor ele está acessível Se está alto Se está muito baixo ele não vale Se está alto assim mais ou menos Já dá para dar uma forcinha para nós Já né Da hora É Então partiu Só lembrando aí para a galera que é nova no canal Se inscreva aí para receber os próximos vídeos Dependendo Se cada episódio dessa série pegar 2 mil likes Vai ter vídeo novo para vocês todos os dias tá Então se inscreva no canal Ative o sininho Faz o seguinte Desativa E ativa o sininho de novo Porque o YouTube está bugado E ninguém está recebendo os vídeos aqui do canal Está realmente um bug sinistro Então conto com vocês Já clica no sininho aí Para ativar as notificações E deixe dicas também Do que você quer ver nessa série É muito importante o seu comentário Porque é uma série colaborativa E agora assiste Que a gente está indo lá para a sede Onde a gente está indo É isso aí A gente vai terminar de vender Os nossos grãos lá Que está Mais ou menos aí Tem outros lugares aí Que estão pagando mais Então a gente vai estar lá Vendendo o que está pagando mais Ah tá Então a gente vai vender agora Em outros locais Agora a gente vai passar aqui É Em outros locais Mas a gente tinha que dar um apelido Para essa ponte Será que a galera ajuda a gente Cisco A ponte está pindaíba É Timbaúva Timbaúva Não mano Timbaúva o que? Timbaúva É Como é que ela é? Timbaúva Vamos dar uma acelerada Agora é cisco É Pindaíba Nossa Falei errado Começou a me bugar todo É Vai entender Então partiu A gente aqui sobe 30 por hora Só estou seguindo o cisco Já estou em 51 E vamos que vamos Vou podar o cisco daqui a pouco Nossa senhora O trator está sofrendo Cisco abre espaço Abre espaço Para me podar Vai para a direita Vai para a direita Senão eu vou ir para a direita Se você não ir Tá bom então Eu vou ir para a direita mesmo Falou cisco Ai meu deus do céu Tchau cisco Paz no coração Alô meu amigo Deus abençoe Vamos embora É engraçado que Tipo você cortou por dentro Você tem que cortar por fora Eu fui meio burro Fui para o lado errado Exato Isso que eu percebi também Aqui ó Abre o portão lá Abre o portão Eita nóis A gente tem que abrir o portão aí O portão está fechado Vou dar seta aí Não vou dar seta Vai lá então Abre o portão Dá seta meu amigo Abriu? Ae cisco Aqui é o portão eletrônico Fui Aqui a gente abre Pelo controle Agora que eu me dei conta Você falou que o nosso tio Morreu com uma chifrada Cisco Que história que é essa daí? Como é que é? Você falou ontem No episódio lá Que morreu com uma chifrada De uma vaca Como assim? É ele foi laçar a vaca A vaca se estressou com ele Deu uma chifrada nele Ele morreu Ah bom Porque teve galera Que entendeu outra coisa Ah da outra chifrada Da outra parte Eu já não sei Exato Aí já já não era Já não era comigo O tio Pedro era solteiro O tio Pedro era solteirão Não tinha nada não É ele só tinha umas moinhas lá De vinte e cinco anos É ué Nossa olha o que é Desperda que dá nesse mapa Cisco É muito pesado mano Caramba Nossa senhora Vamos ver o que que tá vendendo mais aqui Deixa eu ver Mil trezentos Mil e seiscentos A soja Soja tá pagando mais? Mil e seiscentos No agronegócio O rígit O rígit O rígit Não sei O rígit É cada nome mano Que eu não sei O rígit O rígit foi épica né galera Rígit O rígit O rígit Nossa rapaz Com esse rígit agora Ah deixa comigo Você vai ver Galera quem tá assistindo o vídeo Até aqui comenta Hashtag rígit Igual o cisco falou Com o r Rígit Rígit E com quantos inscritos O canal está nesse exato momento Lembrando que não é inscrito Já se inscreve aí Pra não perder nenhum vídeo Nessa série hein Vambora Vamos colocar mais grão daqui Que delícia Cara Isso E também ó galera Meu canal tá aí na descrição Não se esquece de passar lá E deixar Se inscrever lá E ativar o sininho lá também Vídeos novos todos os dias Lá aos onze e meia da manhã Beleza Exato Então mesmo com o Agora o desciframento Como é que a gente vai chegar Naquela empresa lá Que eu não sei pra onde vai Na Rígit Deixa eu verificar Rígit Na Rígit Não é tá ferrado lá Qual que é a Rígit Que você tá falando É lá no fim do mundo Pincelero Águas e negócios Rígit Ah achei a Rígit É lá pra baixo Ah entendi A gente vai ter que fazer a volta Cisco Ô mano aqui ó Tem um negócio de estocamento Aqui ó Que da hora De grama De palha Silagem E aí Cisco Mas vamos fazer o seguinte Pra gente ver Como que tá o apoio da galera Pra gente não estender tanto Esse episódio Porque eu quero ver Se a galera vai querer apoiar A continuação dessa série Então no próximo episódio A gente vai tá indo lá na Rígit Vender esses grãos E preparar o campo Cisco É isso mesmo Que a gente tá programado agora É isso né Vai ter que comprar Mais um agrado Para fazer a preparação do solo Show de bola Ô Cisco Obrigadão por você participar Mais do vídeo aqui do canal Cara Quer mandar aquele recadão Pra galera Fica à vontade E lembrando Tem aquela meta de dois mil likes Aí né Pra gente continuar com a série Isso aí E galera Nós já vamos ficando por aqui Já vai deixando seu like Se você não deixou ainda Você É um foda Se você deixar o seu like Já se inscreve aí Ativa esse sininho aí Pra tá recebendo os próximos vídeos Vídeos novos todos os dias E três vezes por semana Não mentira Três vezes por dia os vídeos né É Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo aí E não se esqueça De passar lá no meu canal também E Não se esqueça também De compartilhar o canal Pra três amigos seus Para nós Que tá chegando na meta De trezentos mil inscritos Beleza É nóis Cisco Então é isso aí rapaziada É muito obrigado a você Que assistiu esse vídeo até aqui Caso você não for inscrito no canal Se inscreva agora Pra não perder nenhum vídeo Clique no joinha também Compartilha com seus amigos No Facebook Instagram Twitter Tudinho na descrição Pra você me acompanhar Nas redes sociais Então é isso aí galera Aquele abraço Fique com Deus Valeu Família Crazy Gamer Tamo junto Falou Cisco É nóis seu doido Brigitte E aí Obrigado.